Aqui a coisa tá pegando fogo, o São Paulo também tá fervendo num dos maiores carnavais do Brasil. O TikTok também tá presente na folia e tem feito uma festa incrível que mistura música, estilo e criatividade por onde passa. O Felipe Foley, que o diga! Conta tudo pra gente, Felipe! Fala, galera! Você não sabe onde eu tô? Ou sabe? Mostra! Mostra! Ó, carnaval tem que ter o bloco do TikTok, né? E posso te falar uma coisa? O bloco do TikTok tá bombando aqui em São Paulo. Quer ver? Bora! A real é que o TikTok não tinha como ficar de fora dessa festa preferida dos brasileiros, né? E tá lindo ver esse apoio e envolvimento na cultura nacional. No carnaval do TikTok, já tivemos Pedro Sampaio lá no Rio, Chande Avião, Elchan e Banda Eva em Salvador. E até Marina Rui Barbosa curtindo o bloco de rua com o TikTok. E sabadão foi vez de quem? De São Paulo receber essa festa linda, né? Cara, o TikTok é incrível, né? Tá uma delícia! A gente tinha que estar no carnaval no Brasil. A gente tem que estar em mais estados, celebrar mais ritmos, mais pessoas, mais culturas. TikTok é isso, gente! Gente, criatividade, música, alegria, estilos, tudo transformado em um bloco de carnaval. É maravilhoso! Falando em maravilhoso... Tivemos o Diego Martins puxando o bloco com nada mais, nada menos do que Glória Groove, Banda Uó e Gretchen. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tá sendo muito, muito maneiro. A expectativa pra estar no carnaval de São Paulo é sempre tremenda. Mas hoje é um dia especial, porque hoje eu estou aqui no bloco do TikTok, ao lado de outros artistas magníficos. Hoje tava um dia lindo, um sol lindo. A minha energia redobla com o sol. Além de toda a galera que tava presente, muita gente acompanhou a festa através, sabe do quê? De uma super live do TikTok. A festa tá incrível! E a real do TikTok é que é alegria, é alegria. Mas tem aquele perrengue também. Aquelas histórias que a gente nunca esquece, que são divertidas. Mas é assim, é perrengue, perrengue. Já teve algum perrengue de carnaval que você já passou? Sempre tem, né? Vários tipos de perrengue. O ano passado foi muita chuva. Cheguei a ficar quase desmaiado, varado de fome. Chuva de pedra. Eu fiquei presa no alagamento em um carnaval. Perdi o crush. Meu marido empapelou, fiz a xofone com plástico e a gente foi lá pra chuva. Carnaval tem dez perrengues. Desculpa, perdi meu amigo. E depois eu não saí. Olha isso. O carnaval tá acontecendo aqui, mas você sabe que também rola lá no app. Então, vem viver a real do carnaval com o TikTok. Bora curtir. Tem muito carnaval pela frente. E aí Tem muito carnaval.